Bom dia pessoal do meu canal Estou filmando aqui um pé de fruta de titano Olha como é a folha Olha como é o galho dele Olha lá Ainda não tem nenhuma fruta né Claramente Aqui o pé novo Vou pesquisar com quanto tempo ele dá as frutas Está bem bonito Da vez que eu filmei ele está pequeno Agora está com folhas novas Está muito bonito Olha isso Tem bastante Vamos ver ele um pouquinho de longe Olha lá Olha aqui Olha aqui Olha essa folha Olha Olha como é que é o galho Olha aí Está vendo E aqui o tronco dele Olha lá Está vendo E assim vamos terminando esse vídeo Essa maravilha de plantas Fruto de tucano 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 Tucano